A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A do amanhã será uma paz distante O dia do amanhã será um outro dia Assim Sei que viverei dia por dia Da paz que me vem do teu semblante Na paz que encontro em cada dia E viverei desta paz só deste dia Sem pensar na paz do amanhã distante O dia do amanhã será um outro dia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL